fala galera seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje a dica é pra você ou para aquele seu amigo que está com dificuldades em instalar a sua tractor control s4 mk1 tá em sistemas operacionais como o high sierra mojave acho que até o catalina vai eu não cheguei a testar no high sierra é garantido então a primeira coisa que você vai fazer eu estou mostrando aqui eu fiz a gravação de tela através de um amigo e ex-aluno aqui que eu estou ajudando estou usando aqui o n10 para fazer a operação primeira coisa que você vai fazer é baixar o tractor control s4 2.7.0 e também o drive tractor control s4 2.8 então podem reparar que aqui o último sistema operacional é o 10.9 10.11 mas ali embaixo o 10.8 então você vai fazer o download e aí o ideal é que você faça a instalação a partir do 2.7 mas se não der certo você pode partir com a 2.8 mesmo conforme eu estou fazendo aqui nesse vídeo o pacote para vocês tá que eu já tinha feito a 2.7 clica duas vezes aqui após o download e aí seguimos aí o padrão né então o pacote vai executar você vai clicar em continuar seguindo aqui o padrão de instalação dos softwares da native vamos aqui em instalar vai colocar sua senha de usuário e provavelmente o sistema de segurança da apple vai bloquear o driver de instalação então esse é um momento de muito cuidado tá você quer apressadinho vai na manhã aí segue o passo a passo conforme eu estou fazendo esse vídeo aqui então vai pedir para reiniciar seu computador você pode reiniciar e o instalador você pode mover para o lixo ou manter no computador eu vou manter essa cópia aqui porque com certeza eu vou precisar futuramente então após reiniciar você vai em preferências entre aqui na parte de segurança e privacidade se não aparecer nada aqui nesse quadro onde eu vou marcar é porque tá ok então você pode seguir em frente tá aí vamos lá na maçãzinha system preference ou preferência de sistema se tiver em português seu computador e aí você vai entrar e aí você vai entrar sobre este mac system report e aí você vai procurar aqui na aba na coluna esquerda você vai procurar aqui por softwares e aí vem disable software se aparecer essa informação aqui ó nenhum nenhuma informação encontrada não information found onde eu tô marcando aqui é porque tá tudo ok você pode plugar aí a sua controladora e seguir em frente tá então feito isso eu vou abrir aqui o tráculo para vocês vou pedir aqui para um amigo que está fazendo remoto né vou pedir para ele plugar a controladora dele presta atenção aqui no alto-falante do tráculo ali na barra superior perceba que ele está laranja e agora mudou para branco assim que ele plugou a porta usb e ligou a controladora onde eu tô marcando já alterou para branco quando ele altera para branco já é sinal positivo significa que ele tá respondendo como vocês podem ver já tá mexendo lá em alguns botões conforme eu tô destacando aqui então controladora já voltou a responder vamos verificar que a parte de áudio olha só audio device aqui ó audio setup audio device tractor control s4 reconhecido perfeitamente então basicamente é isso tá tem que prestar atenção naquela parte fundamental ali em preferência do sistema verificar lá em preferências segurança e privacidade verificar se ele não foi bloqueado a extensão do do tráculo se ele foi bloqueado é só seguir o passo a passo desbloqueia o cadeado e segue com a senha ele vai a senha do computador da pessoa que está mexendo ou seu computador claro e aí você vai seguir padrão tá não tem não tem muito segredo não se você não localizar você vai em sobre esse mac lá na maçãzinha depois você volta lá em system report né ou reporte do sistema e procura na coluna esquerda como eu já mostrei aqui software tá ali é muito importante também se aparecer é porque você tem que fazer a instalação se você reinstalou tudo perfeito tudo funcionando como vocês podem ver ele já carregou aqui algumas músicas pedir para ele mandar aqui algumas imagens tá aqui ó tractor control s4 mk1 dele funcionando perfeitamente olha só faderzinho já funcionando no canal 2 crossfader canal 1 também funcionando canal 3 ele vai abrir mas não vai fazer diferença porque a gente não consegue visualizar aqui na tela nesse modo que eu gravei a tela dele durante a instalação é além dessa dica vou deixar uma segunda que é o que se você tem uma tractor s4 mk1 provavelmente você tem um computador que deve ser na faixa de 2010 até 2013 mais ou menos é interessante que você mantenha o seu computador atualizado até a última versão que a apple permita que você utiliza sua controladora no caso aqui eu recomendaria você deixar no high sierra extremamente ali no mojave que aí vai funcionar mas acima disso eu não recomendo porque os sistemas operacionais como big sur catalina e o monte rei que é o mais atual até o momento desse esse vídeo eles são recomendados para computadores acima de 2018 sendo assim a sua controladora fica anos para trás deixando de ter compatibilidade com o sistema operacional realmente de ficando assim obsoleto e não vai funcionar de jeito nenhum bom é isso eu vou deixar o link para ficar fácil vocês acessarem onde vocês podem fazer o download tá do driver para quem não sabe e qualquer dúvida vocês podem me contactar lá no instagram que é o arroba dj will db vou deixar também na descrição do vídeo tá aí também aparecendo para vocês na tela beleza e para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal clica aí no sininho e faz a sua inscrição para fortalecer o trabalho do amigo aqui que aos poucos a gente vai um ajudando o outro aí e o canal também vai crescendo e vai ajudando mais gente também a resolver aí seus pepinos e também aprender um pouquinho mais aqui junto com a gente beleza vou ficando por aqui então galera um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo valeu até mais tchau tchau não se esqueça de se inscrever em valeu tchau tchau tchau